Oi gente linda, bom dia gente, e aí tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Parei aqui pra fazer um cafezinho, ainda nem fiz, vou fazer pra tomar, pra poder cuidar das coisas, cuidar do almoço. Hoje eu levantei um pouquinho mais tarde, porque como eu falei pra vocês, gente, aqui tá chovendo, tá bastante chovendo aqui, gente. Pessoal, eu não sei se aí, aonde vocês moram, o negócio é assim, mas a gente tem tanto mosquitinho, uns mosquitinho miudinho, eu queimo citronela, boto, é aquele negócio, né, como é que se diz? Aquele negócio que SBP, essas coisas tudo, a gente gasta muito com isso aqui, mas é porque, gente, é muito pé de fruta, é muito, muito pólen, entendeu? Muito, pega aí uns mosquitinho que fica assim, eles podem, gente, não é nada de dizer, ah, porque tem coisa, não tem nada suja, até um garfo limpo que tiver, eles estão em cima. Mas, gente, eu tô, parei aqui pra falar com vocês rapidinho, é agora pela manhã, tava aqui assistindo, vendo a reportagem, e eu tô vendo aqui, gente, uma reportagem, não sei se é hoje, né, a Marcha pra Jesus que estão fazendo, a Marcha pra Jesus. E eu fico, não tenho nada, gente, contra esse trabalho aí, a Marcha pra Jesus, né, porque o povo tira um dia, né, pra fazer tantas coisas e não tira um dia também pra, tipo assim, dizem que é pra glorificar, exaltar essas coisas tudo. Eu, particularmente, minha opinião, porque cada um tem a sua, é, a minha opinião, eu não concordo, não é que eu seja do contra, eu não concordo, é uma coisa de cada um, gente, porque veja bem, nós temos todos os dias, né, o senhor, ele disse pra, vai, vai pipoca, pipoca só quer ficar tudo indicado, o senhor, ele disse pra Moisés, diga o povo que marche, né, nós temos que marchar pro senhor, sai a pipoca, vai pra lá, pra fora, oxe, nós temos que marchar todos os dias da nossa vida, a gente tá fazendo as coisas, tá orando, tá, vai pra fora, vai, tá fazendo as coisas, é porque meu marido, ele ama bicho, né, assim como eu, mas ele fica dando muita coisa, os cachorros entram aqui, se eu não tô, coisa, fica tudo dentro de casa, e aí, cada um no seu quadrado, eu gosto, mas cada um no seu quadrado, que a gente limpa tudo, daqui a pouco vem um cachorro aqui, não é asfalto, é terra, e vem, mela a casa, e dá trabalho, né, gente, então, pessoal, eu, particularmente, é isso, eu nunca fui, não vou, não gosto, porque, assim, é, muito jovem, se você for observar mais, só tem mais jovem nessa marcha pra Jesus, agora, o que é que adianta você marchar um ano, um dia no ano, pra Jesus, você não honrar seu pai, você não quer o primeiro, né, o mandamento como promessa, você honrar seu pai, honrar sua mãe, né, honrar o seu patrão, é, honrar o seu pastor, e aí, você não faz nada disso, e tá lá na marcha pra Jesus, bota umas fitas aqui, amarra, sobe no tio elétrico, canta, se mistura muitas das vezes com, é, e outra coisa, a marcha pra Jesus não só são os servos do Senhor que tá ali, muitos se aproveitam daquele furduzo, daquela bagunça pra ir, pra tá lá também, né, assim como tem, tem outras marchas, outras paradas que o pessoal faz, cada um tem seu estilo pra, tá, aí a pessoa diz assim, ah, mas só que não tem marcha pra isso, marcha pra aquilo, e por que que a gente não pode fazer pra Jesus? Não é não poder fazer, é porque Deus é santo, entendeu? Deus é santo, e nem todo lugar que a pessoa diz que Deus está, Deus não está, porque uma diferença é Deus olhar, e outra coisa é Ele está, porque Ele é santo, né, Ele é santo, Deus Ele é santo, não estou dizendo que Ele não se agrade, que Ele não, que as pessoas, prestem atenção, que estão lá, não são servos de Deus, não é isso, mas muito é como eu acabei de falar, e muitos ali são jovens que estão, muitos são jovens realmente de compromisso com Deus, as pessoas que eu conheço, muitos jovens, né, eu tenho um exemplo, dentro de casa dos meus filhos, tem seus defeitos, tem muitos jovens aí que dá, e muitas pessoas que já tem, ó, anos de cristão, que tem exemplo pra dar, né, mas tem muitos que não querem nada mesmo, não obedece, não vai numa escola bíblica, assim, o pastor chama, o coordenador de um grupo chama, um ancião chama pra dar um conselho, não quer chamar de velho, eu, é, porque tem os costumes de, de certas igrejas, assembleia de Deus, mesmo é assim, onde eu congrego, a mulher, ela pode ter 15 anos, ela casou, já é senhora, não tem esse negócio de grupo de senhora jovem, não, minha filha, casou, é senhora, ai, não vou sentar no grupo, não, porque o grupo das velhas, não tem nada a ver, você não quisesse ser senhora, você ficasse no seu cantinho, não casasse, a mesma coisa é o jovem, ai, eu tenho 10 anos, meu filho tá com 20 anos, 22 anos, já é um senhor, a minha nora, 18 anos, casou agora, esse casamento que eles casaram cedo, porque namoraram, ficaram juntos, dormiram, aquela coisa toda, e é uma coisa, eles se amam, eles casaram, né, porque muitos criticam, ah, porque não sei pra que é esse casamento cedo por causa de igreja, e os que já tem mais de 30 anos aí, orando, fazendo as coisas erradas, não quer um compromisso, casamento, gente, não é só um papel não, casamento é uma convivência, entendeu? E se você convive bem, por que não você não assinar o papel? Se o papel, muitas das vezes, é uma coisa que não quer dizer nada, então por que não assina? Entendeu? Sabe por que não assina? Porque não quer compromisso, não quer se sentir preso, né? Ah, mas casamento, pra mim, claro que é a convivência, porque muitas pessoas têm o casamento no papel e são infelizes, entendeu? Mas é uma garantia pra você também, mulher, certo? É uma garantia pra mim, porque, embora a pessoa que convive junto há muito tempo separou, tem os mesmos direitos, mas é como eu tô dizendo, se é uma coisa que todo mundo diz que não tem, ah, não tem importância nenhuma, não sei pra que esse papel, é a convivência, se é um simples papel, então só é chegar lá e assinar e ficar tudo bem. Agora sim, tem marido que não quer, a esposa tá aí lutando, vamos casar, minha filha, depois a gente casa, vai tendo paciência com ele, vai orando, vai pedindo graça, se ele tá te honrando, te obedecendo, te obedecendo, que eu digo assim, ajudando, entendeu? Você tá sendo uma mulher submissa, não é uma subscrava, aí dá tudo certo, mas também não é porque você, às vezes, a mulher cristã, o marido não é, quer arrancar o homem pelo pescoço pra levar pra igreja, não é assim não, gente, não é assim não. E também se é uma mulher de Deus, que se diz de Deus, tá aí dentro de casa, tomando porrada, apanhando, né? Ah, eu vou orar aqui um dia Jesus, liberta ele, então fique aí apanhando a vida toda, fique aí sendo traída, fique aí passando por certas situações, tem coisas que a gente tem que tomar atitude na vida, né? Mas há um perdão, há um conserto pra poder tudo se organizar. E voltando ao assunto da marcha, a minha opinião é essa, eu mesmo não vou, eu não vou, porque eu vou pra marcha pra Jesus, aí bota um trio elétrico lá, Deus tá se agradando disso, aí tá olhando lá, lá, ó, o meu servo lá, não obedece o pai, não honra a mãe, não ajuda, não lava nem os pratos pra ajuda, que Deus não tá falando assim, eu tô dizendo um exemplo, né? Que isso não tem nada disso na Bíblia. Mais um exemplo, a mãe tá lá, acorda à tarde, não ajuda a mãe a fazer nada, muda a roupa, vou pra igreja, vou pra igreja, não tem exemplo pra dar e vai pra lá pra marcha fazer o quê, meu amigo, minha amiga? Me faça o favor, viu? A mesma coisa é você, jovem, jovem, que quer casar, que tá na igreja, ora e preste atenção, viu? Pra depois você não... Ah, foi Jesus que me deu, Jesus que lhe deu, você tá namorando com um camarada, o homem é preguiçoso, não trabalha, acorda meio dia, vai te dar o quê de futuro? Aí depois você vai casar, vai passar por certas situações, vai dizer que foi o homem que Deus te deu, aí pronto, não vai casar com preguiçoso não, minha amiga, você vai passar fome, procura uma pessoa, aí diz, ah, então, mas eu só posso casar com crente, não é isso, assim que a Bíblia diz que é pra não haver julgo desigual, porque muitas vezes você é uma jovem da igreja e você vai procurar um rapaz que não é da igreja, olha como vai ficar, ele vai querer ir pro pagode e você não vai, ele vai querer ir pra festa, você não vai, né? Porque não é o certo, você ir, se você escolher um caminho, você tem que seguir aquele, aí o que é que vai acontecer? Você, pra agradar ele, vai largar Jesus pra agradar o mundo, certo? E é mais fácil o quê? Você vai chamar ele pra ir pra igreja e ele vai dizer, ah, não, não vou não, que esse negócio de igreja, meu filho, fique lá, que eu fico no meu pagode, na minha festa, aí o que é que acontece? Se você se casa, ele vai ficar em paz, a amizade dele, você ficando dentro de casa, entra numa depressão, pega uma rotina no casamento, destrói o casamento, ô, não era quente? Olha, não disse que era casar o crente aí, é onde eu começo o erro. Então, vamos observar, então procura um jovem de Deus, uma pessoa de Deus, trabalhador, não é esses preguiçosos não, que o que mais tem é esses, aí que acorda meio dia de noite, bota a Bíblia aqui, vou adorar a Deus, e a preguiça encostada nas costas. A mesma coisa é as meninas, viu, jovem, você que é um jovem, você que é mãe de um jovem cristão, não é que você vai escolher marido pra mulher, pra seu filho, mas ora, incentiva seu filho, presta, manda ele pegar a visão nas coisas. A menina tá lá, só quer saber de culto, de igreja, de ensaio, não lava uma calcinha, não ajuda a mãe a lavar um prato, não faz uma comida, não quer estudar, e você vai casar com a mulher dessa pra quê, meu filho, pra passar a prova, não queira não. Então, pra marchar pra Jesus, meu filho, tem que ter natureza, tem que ter pique, e não é essa marcha aí que tá hoje só, não, é a marcha todos os dias, nós temos que marchar pro Senhor todos os dias, agradecer a Ele, marchar não quer dizer que você só vai ficar caminhando lá, ó, marchar, ó, marchar, ó, não parar, é não parar na oração, não parar no jejum, não parar na consagração, não parar na ajuda ao próximo, não parar no amor, isso sim, certo? Então, pega a visão, presta atenção, se você vai pra marcha, vá, mas vá realmente pra adorar, e seja um exemplo dentro de sua casa, antes de você querer ser exemplo lá fora, sabe por quê? Porque a marca do hipócrita é ser crente em todo lugar, menos em casa, certo? Fica a dica aí pra vocês, e vocês que tão vindo aí, beijo, ó, gente linda, compartilha esse vídeo aí, se você sabe que tem alguém que tá meio querendo, é, tá ali, tá dizendo que tá, mas tá, e relembrando, pra não vir as críticas pra cima sobre de mim, sobre mim, eu era, hoje não sou mais, entendeu? Pra não dizer, é porque fazer isso, não tô me justificando, mas a partir dos momentos da agora, é aqui assim, o meu canal, se você gostar, gostou, se não gostar, dá licença, beijo, fica com Deus!